Por hoje, aqui os falam Matheus Tibusto, canal 5Q. Eu não fiz nenhum vídeo aqui nos últimos dois dias, em grande parte porque eu soube, recentemente, que soube até um pouco atrasado, que um amigo meu foi assassinado, tragicamente assassinado, em circunstâncias incertas, circunstâncias muito estranhas, uma morte cruel, e isso me deixou um tanto abalado. Pois então, mas, oferecer as orações e a vida sempre. Uma coisa que muitos vêm me perguntar é acerca de como adquirir cultura, de como formar alguém para adquirir cultura, para que essa pessoa possa ter cultura. Olha, existe uma certa diferença em você fazer isso como uma criança, fazer isso como um adulto. São duas coisas que são muito diferentes. No caso de uma criança, eu não gostaria de tocar nesse tema aqui. mas, no caso de uma adulta ou uma adolescente, existe um, a grosso modo, existe um grande problema que é o quê? A maior parte do que se aprende, a maior parte do real conhecimento que uma pessoa vai conseguir na sua vida, ele irá conseguir, por acaso, não existe uma rota tão uniforme como alguém irá aprender, irá adquirir cultura. Em grande parte, o que a pessoa aprende é pelo caminho do acaso, para o bem ou para o mal. Você, muitas vezes na sua vida, adquire conhecimentos por razão, por razões fortuitas. Por exemplo, no meu caso, o que eu acho que iniciou toda a minha trajetória intelectual até hoje, foi uma... Já vinha desde antes, mas foi uma revista super interessante, que tinha uma entrevista, uma matéria... Acho que eu já contei aqui isso em outra vez, mas eu vou citar, do Harold Bloom, né? E que o Harold Bloom, nessa matéria, ele dava uma lista dos principais autores que uma pessoa do Brasil, em especial, deveria ler para adquirir a cultura literária, né? E é o que eu fui atrás, né? De cedinhos foi que eu fui atrás, das dicas indicadas pelo Harold Bloom. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas não têm essa oportunidade, né? Então, existem vários meios para alguém adquirir cultura, e o que ela vai adquirir, né? Que vai realmente lhe importar, é outra loteria, né? Existe aquele conto do Jorge Luiz Borges, da Biblioteca de Babel, que você tem essa premissa. Imagina um indivíduo que tem acesso à biblioteca com infinitos livros, com infinitas combinações de texto, né? Na grande maior parte das vezes, esse indivíduo não irá aprender nada útil, porque a grande maioria são arranjos de letras que não fazem sentido nenhum. Ao menos não que possa ser adquirido por ele, né? Outros estão em línguas obscuras e desconhecidas que ele não conhece. Outros são os que não importam. E os outros são os que, muito poucos, os que vão importar para ele. Mas até ele conseguir isso, ele terá de ver milhões de livros até encontrar um que, porventura, vai ajudá-lo, né? Então, o primeiro conselho que eu vou dar é qual? Existe um ambiente cuja frequência diminuiu muito no Brasil, nos últimos tempos, né? E dependendo da cidade em que você esteja, né? Esse ambiente pode não existir ou não ser muito frequentado, né? Que gera... ou também ser um pouco mais fraco, que é a biblioteca pública, né? A grosso modo, em qualquer lugar do Brasil, as pessoas mais inteligentes vão ser as pessoas que estarão na biblioteca pública. Tanto as mais inteligentes quanto as mais escutas. Por quê? Porque é na biblioteca pública que o indivíduo realmente aprende a ler, a ler um livro, né? É na biblioteca pública que o indivíduo pode adquirir cultura literária. Como? Porque lá é que a pessoa vai pegar vários livros, primeiro por tentativa e erro, né? Pelo que já ouviu falar e pela persistência, ela vai criar um repertório imaginário, né? Ela vai criar um repertório de figuras no seu imaginário e ela adquire vida interior. Por exemplo, essa pessoa pega lá, ela vai atrás dos livros que ela já ouviu falar. E nas prateleiras, ela encontra outros livros. É nesse processo do acaso, em primeiro lugar, que ela aprende a ler, né? Ela adquire... Claro que isso envolve também... É como eu disse, isso envolve um considerável grau de acaso. Mas lá ela vai procurar, ela vai encontrar algum livro que a satisfaça. E a partir desse livro, né? Ela vai ver as referências aos outros. E daí ela irá procurar as demais leituras que são importantes a ela. Por exemplo, um dos livros que o Harold Bloom recomendava era o Jorge Luiz Borges, né? Um dos autores que ele recomendava. No Jorge Luiz Borges você tinha inúmeras referências, né? A obra do Borges era um tanto curta. E uma pessoa que a lesse com o afínco que eu tinha, a dedicação que eu tinha, né? Em pouco tempo, conhecia e tinha a noção básica de todo o cânone literário, né? Inclusive, sobre muita coisa do Oriente, né? O Jorge Luiz Borges é uma figura de valor literário universal, né? E que ele incorpora tudo isso, né? Ao seu processo construtivo. E acaba... você acaba tendo uma síntese que é um monumento literário que é praticamente inigualável, né? Aí, a partir do Jorge Luiz Borges, eu, em pouco tempo, já conhecia muitas obras literárias que os literatos do Brasil geralmente não conhecem, né? Por exemplo, o Chesterton, um autor em grande parte desconhecido do Brasil, né? Então desconhecido, isso foi em 2009, 2010, né? Quase não tinha traduções, né? E depois eu fui conhecer as traduções do professor Antônio Emilio Angueff de Araújo, né? Eu fui conhecer outro autor que ele era... Praticamente, até hoje, ele é muito esquecido do Brasil, né? Ele é muito... Ele é muito ignorado no Brasil. É um dos clássicos da literatura mundial, né? Que é a figura do Gustave Mairink, né? Que, no caso, é alguém acerca do qual se poderia fazer... Poder-se fazer alguma revisão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Você tem a figura do Gustave Mairink, né? Então, eu ia vendo os autores que cada um referenciava ao outro, né? Eu ia à procura da crítica literária que também estava lá curtida, né? Quando você é envolto nessa grande conversação do Adler, sem perceber, você já adquire cultura, né? Agora, no meu caso, em especial, né? No meu caso, isso é algo que, hoje em dia, em grande parte, não se aplica, né? No Facebook, no caso, hoje em dia, no Facebook brasileiro, você, em especial, você não pode ter isso, no Facebook das outras línguas, né? No espanhol, do inglês, você ainda pode ter, né? Francês e alemão não gostam muito de redes sociais, né? Mas você tem uma coisa que era... Você tinha umas coisas que eram os fóruns de discussão. Você tinha gente muito inteligente, né? Agora, com... E você tinha pessoas que me traziam inúmeras recomendações, de várias coisas, né? Que... Iam me... Que iam participando na minha equilibração de cumprir o conhecimento, né? Aí... Hoje em dia, eu acho que é um... Um handicap, né? É que isso não existe mais no Brasil, né? Em alguns fóruns de discussão do... Até hoje, é... Para ser sincero, nos últimos três ou quatro anos, eu não sei porquê, mas houve um declínio, né? Do nível, um declínio vertiginoso, do nível intelectual da internet brasileira, né? No passado, ela era uma das maiores do mundo. Até nesse negócio de meme, né? A internet brasileira, no passado, ela era considerada... Até internacionalmente, como a melhor, né? Você tinha muitos memes interessantes, né? Até nesse nível baixo. Mas, hoje em dia, eu e os meus amigos, quase todos, os memes que nós estamos compartilhando são memes americanos, né? Os melhores memes hoje em dia são memes americanos, os memes brasileiros caíram em uma absoluta besteira. Eu não sei... Eu confesso que eu não sei até hoje o que gerou isso, né? É uma variável que eu realmente não entendo. Porque... Até... Há uns três ou quatro anos atrás, você vê que... A internet brasileira, ela ainda era boa. Ela ainda era muito boa. Mas, de repente, parece que... Quase todo mundo ficou idiota, né? Claro, fora o pessoal da geração anterior, né? Que é mais ou menos da minha época, porque eu comecei cedo... Eu comecei a... A entrar na internet relativamente cedo, né? Mas... O pessoal da minha... A geração anterior, que foi a geração que eu convivi, eu acho que eu já expliquei, né? O que aconteceu com ela, né? Ganhou dinheiro aí e caiu na... Caiu na esborna total e não tinha força interior para conseguir manter uma vida intelectual, né? Aí... O negócio te zangou de veia, né? Eu acho... Eu acho, né? Que esse povo... A grande maioria, a gente está perdida, né? Mas... O que eu recomendo, em primeiro lugar, é que você vá à biblioteca pública, né? Até porque lá... Lá você adquire todo um pool de referências, né? Você deixe o sistema das conversações ir te guiando, né? Eu sugiro a você que aprenda... Várias línguas estrangeiras, o máximo que você puder, né? Se possível, vá à biblioteca que conte com um acervo bom nas línguas estrangeiras. Converse com as pessoas, né? Que demonstram o interesse dos mesmos livros que você, nas mesmas leituras que você, né? E uma outra coisa que é muito importante, é... Tente... Colocar na sua cabeça... Formas de abstração visual. Como você faz isso? Olha, o primeiro caminho, o principal caminho, que me ajudou muito, né? Foram as histórias em quadrinhos, né? Porque nas histórias em quadrinhos, você primeiro adquire vocabulário muito rápido, e você é exposto, né? A inúmeras figuras que elas vão além do seu cotidiano. No caso, eu lia muito, né? Depois, a turma da... Mas, primeiro lugar, as histórias em quadrinhos da Disney. E as histórias em quadrinhos da Disney, elas tinham muitas referências à cultura, à história, à literatura, à mitologia, etc. E você via, inclusive, por exemplo, em histórias como a causa do Karl Marx, né? Que é o criador do Tio Patinhas, né? E é o Homem dos Padres, como é conhecido. O Tio Patinhas é uma... Uma arte conceitual que foi longe demais. Você tinha toda uma... Você tinha, ao mesmo tempo, tanto uma crônica de costumes fantástica, quanto você tinha também todo um aspecto épico, né? Você tinha as clássicas jornadas para o mundo inteiro à procura de tesouros, à procura de coisas. E aí você via... História, literatura, ciência, etc, 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 né? Aí eu saí com uma base muito sólida a partir disso aí, né? E os tradutores de quadrinhos do Brasil, naquela época, né? Eram muito bons. Eles tinham uma capacidade de... Salvo engano, o tradutor dos quadrinhos da Disney era um mineiro, né? Era um cara de Jacutinga, cujo nome eu esqueci, né? De cujo nome eu esqueci, mas... Ele tinha uma capacidade de verter os termos do inglês para o português, né? Que é uma coisa... Que... É uma capacidade de adaptação que eu acho que quase ninguém tinha, né? Claro que você também teve cartulistas brasileiros, como é o Carlos Maurício de Sousa, né? Que... Para adquirir cultura também é fundado, né? Porque... Maurício de Sousa é uma pessoa de cultura excepcional. Ninguém pode negar, né? E o modo como ele... Ainda que as histórias dele não sejam algo tão sério, né? Não tenha a pretensão de ser algo tão sério, mas... Ele vai moldando o imaginário de uma criança, né? E se a criança... Quando a criança vê muito a Turma da Mônica, o imaginário dela vai ser, aos poucos, moldado da forma como Maurício de Sousa quer que ele seja, né? Aí a criança vai acabar adquirindo uma certa cultura muito grande, né? E geralmente essas histórias da Turma da Mônica, ela já tem um lado mais filosófico, né? Já tem... Já tem... Já tem as reflexões existenciais, né? Fartamente, inclusive, né? Ele já discute até... Já tem até lá... Questões de crítica literária. É uma coisa realmente impressionante, né? Às vezes eu vou ver algumas revistas da Turma da Mônica e eu fico impressionado pela... Profundidade que tem lá, às vezes, e que as crianças absorviam aquilo sem perceber. Se não fosse o sistema educacional ser tão... Brasileiro ser tão ruim, as revistas da Turma da Mônica teriam formado uma geração de gênios. Honestamente. Pois é, fundamentalmente... São fundamentalmente estas as minhas dicas. Um forte abraço a todos e até aí.